Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Ai não para, continua que o Jerry Smith te for só Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quero quebrando, então toma, 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 toma Quero quebrando, então toma, toma, toma Toma, 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 já rio, só não se apaixona Toma, toma, não rio, só não se apaixona Quero quebrando, então toma, toma, toma Quero quebrando, então toma, toma, toma Tchau.